E aí, gente linda do canal, como é que cês tão? Meu povo, hoje é um vídeo que parece histórias que já vemos na internet. Que já vimos essa história, ou já ouvimos essa história aqui no Brasil, ou na gringa. Blogueiras de maquiagem reclamando, falando que ser blogueira é muito difícil. Que é um grande sofrimento trabalhar com blogueiragem. Ou pessoas na gringa que lançam produtos que na verdade não funcionam. Ou pessoas aqui no Brasil que lançam produtos também, que não, né? Que vendem coisa que na verdade não funciona pros seguidores que gostam de enganar as pessoas. As pessoas, blogueiras que, sabe, fazem tanta bosta na internet. E o mundo continua aplaudindo. Temos muitas dessas, vocês sabem, eu sei, nós sabemos, todos nós sabemos. Porém, o caso de hoje é um caso muito especial, tá? Porque essa blogueira aqui, ela conseguiu fazer tudo isso, somar tudo. Temos mais uma blogueira de maquiagem cancelada, pra umas. A gente já trouxe aqui no canal história, gente, de um monte de blogueira de maquiagem. Várias. A gente já trouxe aí casos de produtos lá que aconteceu da Hayley Bieber. A gente já trouxe casos de Jeffree Star, James Charles. Enfim, trouxe casos gringos. Vocês sabem que aqui o canal é focado em casos gringos, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil não faltam histórias bizarras também. Que os blogueiros daqui também gostam de dar uma causada nas coisas, né, gente? Nossa, se não fosse o processinho, tinha conteúdo por uns três anos ainda. Nossa, se não fosse o processinho, tudo o Brasil. Que eu evito fazer vídeos no Brasil. Tem poucos vídeos aqui de youtubers brasileiros. Porque eu já fiz uma vez um vídeo e quase fui processado. Então, eu evito, mas tem casos de monte, né? Vocês sabem, sabem o que eu tô falando? É quem pegou, pegou. Quem pega, pega. Que tem várias referências. Mas antes da gente começar a contar o caso dessa blogueira de hoje, eu preciso que você pare tudo e comente qualquer coisa. Jean, eu sei de casos. Jean, eu sei de coisas. Comenta aqui embaixo, deixa o likezinho. Que o like e o comentário me motivam muito. E vocês sabem que ajuda muito, realmente, o vídeo a ser entregue pra mais pessoas. Então, é tudo que eu peço pra vocês. Ok. Mas antes... Obrigado, amor. Tava esquecendo já. Também vou pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais. Arroba Jean, o Luca no Instagram, e o Jean, o Luca no TikTok, no Twitter e em todo o resto. Lembrando que tem um canal de cortes. Estou soltando gameplays diárias no canal de cortes, gente. Para aqui, nesse momento. Vai lá no canal de cortes, me segue. Gameplay todo dia, react todo dia. Está com saudade do Jean? Vai lá, que lá no canal de cortes são os cortes da minha live. Lá na roxinha. Então, todo dia tem vídeo lá. Não perde. Como não temos soquetes, vamos socar com esse bicho. Eu vou expor ela, o quadro onde eu trago tretas e casos reais de youtubers gringos. E hoje o caso é realmente bem complexo. Bora então pra história de hoje. Vocês sabem que aqui no canal eu já trouxe vários casos. Eu trouxe o caso Pink Sauce, que era uma mulher, né? Que ela criava um produto aí muito esquisito, um molho rosa aí. Que deu problema em um monte de gente. Enfim, deu vários processos. Já trouxe casos de TikTok aqui em gambela audiência. Engana todo mundo pra ganhar dinheiro. Já trouxe vários aqui. Tem inúmeros casos nesse canal. E o caso de hoje mistura de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco aqui. Hoje nós vamos falar da Miquela Nogueira. Nogueira, parece ser nome de brasileira, né? É essa que está passando aí na tela. Miquela Nogueira. Ela nasceu em Massachusetts. Não sei falar isso. Massachusetts. No dia 13 de junho de 1998. E em 2020, ela se formou em bacharel em artes pela Bryant University. Ou seja, temos uma artista entre nós. E desde pequena, a paixão dela sempre foi por maquiagem. Ela tinha aquela coisa ali na essência. Aquela coisa Pink Mouth, Boca Rosa. Que desde o início, desde bem novinha, ela já se interessava de maquiagem, desses conteúdos no geral. Mas foi durante aí a pandemia, mais especificamente em março de 2020, que ela começou a produzir conteúdos para o TikTok. Inclusive, nós temos muita gente que começou a produzir conteúdo na época de pandemia. E depois viralizou, bombou. Hoje em dia, grandes estrelas aí que surgiram na época que a gente estava sem nada pra fazer em casa, né? Trancada em casa. Sofrendo que não podia sair de casa, né? Era uma loucura. E muitos influenciadores surgiram aí nessa época e estão fazendo nome até hoje, bombando aí. É o caso da Miquela. E a parte mais engraçada da história da Miquela, gente, é que ela começou a produzir conteúdo e não foi por causa dela. Foi por causa da mãe dela. A mãe dela era professora. E eu não sei se vocês sabem, mas o TikTok, ele começou na sua essência ali como uma plataforma de educação, né? Que queria trazer vídeo-curso ensinando coisas para as pessoas, educando as pessoas no geral. E a mãe dela, como era professora, começou a produzir esses conteúdos na época da pandemia de ensino. Conteúdo de ensino. Então, o que a Miquela fez? Como boa filha, pra ajudar a mãe. Ela falou, mãe, deixa eu baixar aqui que eu vou te ajudar. Vou entender também como é que funciona esse aplicativo direito pra gente subir uns vídeos e eu fazer junto contigo. E aí, despretensiosamente, a Miquela fez uma conta dela também paralela. E começou a postar ali uns vídeos soltos, umas coisas de maquiagem e tal. Mas nada com muita pretensão. Ela tava descobrindo e conhecendo o aplicativo. Acontece que ela fez um vídeo chamado Catfish Challenge. E esse vídeo dela viralizou completamente. Se você não sabe o que é Catfish Challenge, é um desafio onde a pessoa aparece totalmente sem maquiagem. E depois ela faz uma transição aí e aparece totalmente maquiada. Como se fosse um Catfish, sabe? Tipo, enganando as pessoas porque é outra pessoa de maquiagem e uma pessoa sem maquiagem, sabe? Uma coisa meio assim, uma zoeira. E ela fez esse vídeo e o povo amou o Catfish Challenge dela. Eu também era ótimo fazendo o Catfish Challenge. Só que a diferença é que eu fazia com o FaceTune, né? Eu rebocava a minha cara todinha, gente. Eu era uma pessoa no Instagram e outra pessoa pessoalmente. Não me via na rua nem me reconhecia. Parecia outro ser humano, que eu tinha uma mandíbula, uma maxilar, que era uma coisa assim, bonita, sabe? Na internet, né? Porque na vida real, meu maxilar era só assim, sutil. Enfim, mas isso já passou na minha vida, graças a Deus. Não uso mais FaceTune, agora sou uma pessoa liberta. Mas também, se quiser usar, não tem problema. Mas enfim, a partir daí, a vida dela aconteceu. Ela começou a causar, bombar, crescer. E só pra vocês terem uma ideia, atualmente, ela tem mais de 14 milhões de seguidores no TikTok. Sendo que, gente, ela começou em 2020. A gente tá em 2023. Em três anos, ela fez 14 milhões de seguidores. E no Instagram, ela fez 2 milhões e meio. Então, não podemos negar que Micaela Nogueira é um fenômeno. E é claro que com números tão expressivos, né? Obviamente, várias marcas iam ter interesse em fazer colaborações e trabalhar com a Micaela. E foi o que aconteceu. Ela começou a fechar publis e parcerias pagas com várias marcas. E fazer um nome aí no mercado publicitário, além de internet, né? Porque a gente sabe que na internet dá os seguidores. Mas as marcas é o que trazem a bufunfa pra quem trabalha com internet. E ela começou a ganhar um dinheiro forte. O problema é que as pessoas começaram a notar que ela tava fazendo algumas resenhas de maquiagem, né? Explicando como é que era a maquiagem. E que ela não estava sendo muito sincera nessas resenhas. Parecia que ela dava uma forçada. Que ela fingia que o produto tinha um efeito e na verdade não tinha. Tudo por causa do aqué, né? Do dinheirinho que a marca tava dando. Nesse vídeo, por exemplo, que eu vou mostrar pra vocês. Em um lado do vídeo, ela tá totalmente sem rímel. E no outro lado, ela está com rímel. E a ideia era mostrar a eficácia do produto, né? Era uma máscara de cílios, né? Ela queria mostrar como ficava com a máscara de cílios. E a máscara pra galera falar... Nossa, que diferença absurda! E quando ela vai fazer o outro lado, realmente os cílios estão super alongados. E a galera tipo... Que efeito é esse? Esse produto é mara, incrível. Realmente, quando tem esse corte de cena, aí você consegue ver que o cílio é um acontecimento. Só que acontece, gente. Ela queria mostrar o efeito do produto. E quando ela vai mostrar o outro lado, tem um corte de cena. E aí, nesse corte de cena, os cílios aparecem, tipo... Super volumosos e babadeiros e tal. Só que a galera achou um pouco estranho. Mas ela fez o vídeo aí e postou. Muita gente começou a comentar que esse review que ela tinha feito era fake. Ou seja, não era o resultado do produto. E que, na verdade, ela estava usando cílios postiços. Isso gerou, meus amores, vários comentários na internet. Porque, olha só. Se você faz resenha de maquiagem e você finge que o efeito de um produto é diferente do que ele realmente é... Você está mentindo para os seguidores, simplesmente, para eles comprarem aquele produto. Você não está falando a verdade da experiência que você teve com aquele produto. E isso é uma coisa super comum. A gente sabe. Gente que fica divulgando coisas de aposta aí. Falando, aposta sua casa, seu carro. E aí, tipo, a pessoa aposta, né? Mas você que vai acreditar na pessoa vai perder tudo. Vai perder carro, casa, três cachorros, enfim. Gente que divulga energético você com a lata fechada. E o Lucas sempre com as indiretas dele com pessoas específicas. Mas eu gosto. Mas é verdade. Isso é um fato. A pessoa não divulga as coisas direito. Aí divulga essas balinhas, gominha que não servem para nada. Gente, desculpa. Todos sabemos que, né? Não funciona. Mas, enfim. E a pessoa lá ganhando um monte de dinheiro e os seguidores só... O povo faz seu dinheiro, gente. Faz seu dinheiro. E os seguidores, quem cai, coitado. Uma pena, né? Mas que bom que tem pessoas aí para abrir os olhos de vocês. Alguns influenciadores sempre falam disso. Eu adoro bater nessa tecla de que, cara, faça coisa de produtos que você acredita e você usa e confia. Não de coisa aleatória, né? Mas, enfim. O fato é que várias pessoas no segmento da maquiagem começaram a falar que ela estava se enforçando. Que o negócio estava meio bizarro. E que, na verdade, aquilo ali não parecia muito genuíno. Inclusive, até o influenciador Jeffree Star resolveu aparecer aí e falar que ele ia voltar a fazer as resenhas de produto pela demanda popular. Que as pessoas estavam pedindo para ele voltar a fazer resenha. Porque as resenhas dele eram de verdade e que ele ia voltar. Nem se metendo na treta que ninguém nem chamou, né? Mas, enfim. O povo adora. Para quem não sabe, o Jeffree Star, ele sempre foi uma referência aí em relação à maquiagem. Inclusive, ele tem uma linha completa dele de produtos e tudo mais. E ele acabou parando com essa coisa de resenha de maquiagem. De focar tanto em maquiagem. Porque ele começou a ter uma fazenda de yakis. E aí, começou a vender carne de yakis. Inclusive, eu fiz um vídeo contando essa história toda do Jeffree Star. Que ele também foi cancelado por causa disso. Se você quiser assistir, o link tá aqui no card. É esse vídeo que tá aparecendo aí na tela. E segundo o TikTok, tava ocupado pegando o marido dos outros. É, também tem essa tour aí do Jeffree Star que tá pegando o marido dos outros, gente. Aí, enfim. Muita tour. Se você quiser, eu posso trazer essa história pra vocês aqui também. Mas, enfim. Voltando à Micaela. Que essa não foi a primeira vez que a galera disse que ela forçou e mentiu sobre um produto. Mas isso aqui é só o começo das três, tá, gente? Esse negócio de ficar mentindo de produto. Que o negócio tá ficando pior. Além de terem pego outros vídeos onde parecia que os efeitos dos produtos não eram muito direitos. A Micaela também se envolveu em outra polêmica. Basicamente, em um vídeo que ela postou nas redes sociais. A Micaela estava sofrendo e dizendo sobre como ser influenciadora e youtuber era difícil. Era muito difícil. Ai, coitada. É muito sofrimento gravar vídeo pra internet, gente. É uma coisa assim que eu não sei explicar pra vocês o quão penoso é. Meu Deus, eu vou chorar aqui por ficar no ar condicionado gravando vídeo. Meu Deus, inclusive nesse vídeo ela se lamenta muito pelo trabalho. Eu já vou dar a minha opinião pra vocês depois de vocês assistirem. Calma. You know, I'm feeling like a fucking asshole today. So, um, I'm gonna clap back at people because I'm tired. I'm so tired. Every single day, I get up at 6 a.m. I spend about 5 to 6 hours filming video content. That ranges from 3 to 4 videos. And I spend a few hours editing that video content. Then I have to work on my other social media profiles, whatever it may be. Instagram, whatever. It's fucking marketing. Then I'm in meetings. From 12 to 5. I literally just finished working. It's 519. Try being an influencer for a day. Try it. Because the people who say it's easy are so far out of their minds. Try it for a day. It is not for everybody. In fact, it's for a very small handful of people who can actually do this job. Because it's absolutely fucking insane. You do not want to have this job. I'm just saying. E assim, gente, eu acho que quem tá na internet aí viu que recentemente aconteceram casos parecidos aqui no Brasil. E na gringa também já rolou outros casos, enfim. Minha opinião, meus amores, é a seguinte, sobre esse caso que é tão similar com outros. Trabalhar com internet não é difícil. Desculpa contar isso pras pessoas jogar essa surpresa aí na cara de vocês, tá? Trabalhar com internet é muito fácil porque você é seu próprio chefe. Então você estipula a sua carga horária, as suas horas de trabalho. O quanto você quer trabalhar, o quanto você quer se dedicar num mês. Então ela fala, ai, eu sofro muito, trabalho seis, oito horas, tenho que alimentar todas as redes sociais. Primeiro que você quer fazer isso porque você quer. Se você quer alimentar todas as redes, é um problema seu. Porque, por exemplo, eu foco em algumas redes. Eu prefiro focar em vídeos do YouTube, em fazer minhas lives. Eu não alimento tudo porque senão não ia ter vida, gente. Eu ia ficar o dia inteiro trabalhando. Aí realmente, mas é uma escolha dela. Ela não é obrigada a fazer isso. Diferente de várias pessoas, em vários setores diferentes, que realmente tem que trabalhar uma hora específica, uma carga específica, e ganhar muito menos do que uma pessoa que trabalha com internet. Então você vai reclamar de estar trabalhando com internet? Você trabalha... Você tem a possibilidade de trabalhar pouquíssimo e ainda ganhar uma grana. E você reclama? Isso pra mim é o cúmulo, gente. Eu não consigo conceber. Porque não sabe delegar as coisas. Se ela delegasse pedir isso pra outra pessoa fazer... Exatamente. Por que que não monta uma equipe pra parar de reclamar de trabalhar com internet? Porque trabalhar com internet não é difícil, tá, meus amores? Claro, tem suas dificuldades. Também não tô falando, uuuh, a coisa mais tranquila do mundo. Não é isso. Tem suas dificuldades? Tem, como qualquer trabalho. Todo trabalho tem suas dificuldades. Mas vamos combinar que você ser seu próprio chefe e você fazer sua carga horária é uma coisa que quase ninguém consegue ter essa possibilidade. Então vamos ser um pouquinho mais gratidão? Agradecer pelas coisas? Pois é, porque eu vejo que tem muito influenciador que não agradece as coisas, só reclama. Ainda mais que reclama na internet paga, né? Enfim, gente. Pois é. Mas desculpa o desabafo, que essas coisas me irritam. E a coisa já que tava engasgada. Mas enfim. E a melhor parte disso tudo vem agora. Por quê? O povo desenterrou um comentário que ela tinha feito no canal de uma outra influenciadora em 2018. Ou seja, antes dela ser influenciadora. Que ela comentou o seguinte. Pra você ver como as pessoas esquecem as coisas. Ela comentou o seguinte. Deve ser legal ser rica quando tudo que você tem que fazer é filmar vídeos para o YouTube. Aí, ó. Aí, pra você ver. Antes era o sonho dela. Aí ela começou a trabalhar com a internet. Começou a ganhar rios de dinheiro. Porque ela vende maquiagem, ganha dinheiro a rodo, né? Que a gente sabe que maquiagem é um nicho que dá muito dinheiro. E agora tá reclamando. Engraçado, né? A gente nunca tá satisfeito. Aí agora vai reclamar da vida que ela queria. Olha que doideira que é. Pois é, gente. Mas enfim. A vida, como é louca. Por isso que eu falo pra vocês. Eu tenho sempre essa coisa. De olhar pra trás da minha vida e pensar assim. Tá. O Jean de 10 anos estaria orgulhoso de onde ele tá agora? Sim. Eu evoluí de 10 anos pra cá pra agora? Sim. Então vamos ficar felizes? Vamos parar? Eu sei que a gente quer coisas mais pra frente. Mas vamos parar de ficar reclamando de tudo toda hora? Que a gente tem essa mania, né? De achar a nossa vida péssima. Olhar a grama do vizinho e falar, ai, eu quero essa vida. Olha como é melhor. Tu já viu onde tu tá agora? Que há cinco anos atrás tu tava pior? Então vamos, ó. Aplaudir a nossa existência. É isso aí. Olha, hoje eu tô motivacional, gente. Sou muito motivacional. Tô pra cima. Ah, mas tem positividade tóxica também. Não, é. Gente, é óbvio. A gente tem o direito de reclamar da nossa vida e não estar feliz o tempo todo. Mas também eu acho que você não agradecer e não ser grato pelo que você conseguir, eu acho também errado. Deixa uma vibe em gratidão. É que vamos no meio termo? Não vamos ser a pessoa, uuuh, positividade. Mas também não vamos ser a pessoa negativa que reclama de tudo e reclama de ser influenciadora também. Vamos, né? Vamos reduzir? Enfim, nossa, esse vídeo tá muito desabafo, muito desabafo. Mas enfim, vamos lá. Outro episódio que rolou com a Micaela também foi quando uma garçonete fez um vídeo contando de uma experiência que ela tinha tido com a Micaela. Isso porque ela atendeu a influenciadora no restaurante que ela trabalhava e a Micaela foi super grossa com ela. Ela fez um vídeo aí no TikTok contando essa experiência. Vou botar o trecho aí pra vocês. Micaela I noticed someone come in and that person was like Micaela like the beauty girl, you know? And anyone with a fucking phone like knows who this person is like she's always on my For You page personally. So I was so excited um literally was shaking pouring her water glass and I basically was just like we're so happy to have you here like and her dad was like who's we? Like why are you like so excited to have her here? And I was like oh like everyone knows Micaela like a couple of us are really big fans of her work E isso é outro ponto também Que eu tô aproveitando esse vídeo Pra soltar meu veneno, gente É comum, tá? Comum influenciadores, inclusive eu já estive na mesa Com alguns, que eu inclusive repreendi alguns Mas é comum o influenciador achar que é a Lady Gaga Tá? É comum As pessoas chegarem aos lugares e tratarem os outros mal Entendeu? Dar patada em quem tem número menor O povo gosta dessas coisas Mas como eu não tenho muita paciência Ou deixa a pessoa falando sozinha ou fala Ô querida, vamos voltar pra terra que tu não é Lady Gaga Mas enfim, o fato é que a Micaela viu esse vídeo E ela disse que não estava em um bom dia Disse que não estava em um bom dia e mandou uma DM ali Pedindo desculpa pra menina Será que teria pedido desculpa se não tivesse viralizado esse vídeo E ela não tivesse estar sendo cancelada? Às vezes não ia pedir desculpa, né? Ia ter só sido grossa seguir da vida dela, né? Mas vamos lá Fez um ADM Postou um ADM aí Falando que tinha pedido desculpa pra ela A DM que ela mandou foi essa aqui, ó Olá, eu vi seu vídeo no TikTok E queria vir aqui até você Para pedir desculpas pessoalmente Eu lembro que você era garçonete do Victory Point Infelizmente, quando isso aconteceu Eu estava passando por um momento muito difícil E a minha família me levou pra sair Pra me animar um pouco Isso não é desculpa Mas só queria explicar que eu tenho uma certa fobia social Então eu basicamente me fecho muito em público E fico muito estranha Por nunca saber o que dizer Ai Quando eu conheci alguns influenciadores Era tudo a mesma, desculpa Ai, eu tenho um pouco de fobia social Por isso que eu sou grosso É, exatamente Eu dou pata Não é teclado Não tem um psicólogo Falar na pessoa Não tem nada É que você tem livre-arbítrio Portas abertas de ser grosso com as pessoas E dar patada Se você diz que você tem problemas interpessoais Ai, eu sou uma pessoa difícil Então eu vou te dar uma patada aqui, ó Pá E aí você recebe isso aí Porque eu tenho problemas O problema, meus amores É que assim Do mesmo jeito que você tem direito a pedir desculpas As pessoas têm direito a não aceitar E ficar boladas É um direito das pessoas, né E a garçonete Ela nunca respondeu essa DM da Miquela E nunca fez um vídeo respondendo Ela simplesmente Seguiu a vida dela Só que a Miquela não gostou, não Não gostou, porque se ela pediu desculpa pra garçonete A garçonete tem que aceitar as desculpas dela Que que absurdo é esse? Então a Miquela Ela postou outro vídeo no TikTok Xingando a garçonete E dizendo que ela era imatura Que a melhor maneira de você fazer um pedido de desculpas É logo em seguida você falar Tá vendo? Eu pedi desculpa Olha como é que ela é Tem um trecho aí E foi o que eu falei pra vocês, gente Esse vídeo ficou esquisitíssimo Porque primeiro você pede desculpa à pessoa Aí depois você meio que bota a culpa na pessoa Depois diz que a pessoa inventou que ela é mentirosa Então obviamente a internet toda Acreditou na história da garçonete Que fazia muito mais sentido E começou a achar a Miquela aí Uma mentirosa compulsiva Mas Miquela aí Continuou o vídeo dizendo E afirmando que não tinha sido grossa Só que essa parte do vídeo, gente Não tem como você não achar engraçado Porque a menina, ela tá completamente perdida no personagem Você perdeu, tá? Porque primeiro ela diz Que a vida de influencer é difícil E fica reclamando o dia inteiro, né? Que tem esse trecho aí dela Reclamando Depois ela xinga a menina Chama a menina de vadia De cus E logo em seguida ela fala Que o perfil dela é pra emanar energias positivas Ai, que linda Que a gente não consegue entender quem você é Tá? Tá um pouco difícil pra gente E ela tava brigando sozinha, né? É, a menina cagou A menina só fez uma reclamação e foi embora Enfim, bem difícil de acreditar na Miquela, né? Mas ela não tava satisfeita, não Ela deu mais indícios aí Dessa positividade que ela tem Dessa paz espiritual que a Miquela tem Ela mostrou isso pra gente Quando outro TikToker Chamado Ricks Rich Lux Postou um vídeo aí Sobre o namorado da Miquela O que aconteceu foi o seguinte Eu vou explicar aqui pra vocês A Miquela começou a namorar um menino Chamado Cody A ex do Cody Postou um TikTok Falando sobre o ex dela Namorar uma famosinha da internet Meio que falando da Miquela, né? E esse Rich Lux Ele fez um vídeo aí Comentando sobre o assunto A Miquela aí Ela se sentiu ofendida Não gostou desse vídeo Que o menino fez E gravou um vídeo resposta Falando pra não falarem do Cody Porque ele estava passando Por um momento difícil Ela falou Não bote o nome do meu namorado Na sua boca Gente, todo mundo passa Por um momento difícil, né? Ela, o namorado Mas enfim Pode passar, né, gente? Mas é que Vocês tão vendo? A gente vai somando as coisas A gente vê que talvez O problema esteja nela ali Mas vamos lá You suck, dude I fucking hate you Um, and then Like, you can post about me E nessa parte da história, gente Dá até pra entender Ela defendeu o namorado O namorado O namorado tá passando Por uma recuperação difícil Enfim A gente consegue entender Esse ponto Só que aí Em vez dela de repente Falar com o menino Ou Ela maximizou isso Fazendo um vídeo-resposta Xingando o menino Expondo o Cody Que ela não queria expor E ainda inclusive Expôs até a ex do menino Então assim Sabe quando você não quer Fazer um negócio acontecer E você piora? Tipo Ai, olha Eu não quero fazer isso aqui Mas agora eu vou tacar fogo A pessoa tacou fogo Vou tacar gasolina em cima Foi tipo isso Foi tipo Ai, eu não quero que falo dele Mas olha Toda essa tensão Que eu estou trazendo dele Exato Exatamente isso E mais uma vez, gente É completamente sem noção Ela expor uma menina Que não escolheu Ter uma vida pública Que não é uma pessoa conhecida Ainda mais Com o alcance que ela tem Pra mim isso é um absurdo Porque pode prejudicar A vida dessa menina Tipo, em vários níveis diferentes É que eu acho que tem gente Quando ganha o alcance Se acha assim O julgador de tudo E ela que decide Igual o influenciador Que fica puto com o Uber E fica postando foto do cara Mais ou menos direto Aqui do O Lucas hoje Tá o rei das indiretas Eu gosto assim, entendeu A gente joga as coisas É isso Direta pra todo mundo Nesse vídeo E se vocês acham Que as polêmicas da Miquela Acabaram por aí Não, meus amores Não acabaram Em um outro vídeo Do TikTok A Miquela Ela prometeu aí Fazer uma doação De 50% Dos lucros Da paleta dela Pra uma instituição aí Que apoia Aborra do seguro Pra mulheres Em situação De vulnerabilidade O que é uma pauta Super legal, né Mulheres em questão Vulnerável Que não tem condições financeiras E ela ia fazer a doação De 50% Da venda Das paletas dela Ou seja Serviu até como Marketing Das próprias paletas dela Acontece que Depois de todas Essas controvérsias Que ela se envolveu A galera começou a falar E aí Cadê a doação aí Dos negócios As paletas Conta pra gente Que a gente quer saber E simplesmente Ela começou a bloquear Todo mundo Que pedia Uma posição Sobre a doação Do lance das paletas Bloqueava A pessoa perguntava O negócio Ela bloqueava Era a chuva de bloco Nas pessoas O que a galera começou A achar mais estranho ainda Porque, ué Que ele é um dev E não teme Ou vai fazer mais pra frente Não tem problema O problema é Dar uma explicação Pros seus seguidores Então a galera Levantou mais uma teoria De que era outra mentira Da Miquela Eu amo que as influenciadoras Elas entram num buraco Sem fundo E elas vão Sabe Tem influenciadora Que não quer botar só o pé Quer enfiar o crânio Quer enfiar o corpo todo A caixa toráxica Sabe E atualmente Eu desafio você A pensar O que está acontecendo Com a Miquela Agora no exato momento Miquela está afastada Das redes sociais Está afastada Como qualquer influência Que faz besteira Tira um tempo Para pensar E refletir Sobre tudo O que aconteceu Vamos descansar Vamos Vamos juntos E depois vai aparecer Com vídeo De blusa branca Sem maquiagem E pouca luz Para pedir desculpa Quem me conhece sabe Quem me conhece sabe É isso Mas agora vamos esperar aí Para ver como vai ser As cenas do próximo capítulo Quando a Miquela voltar Porque obviamente Ela vai voltar Porque apesar de trabalhar Com internet ser muito difícil É muito melhor Do que não ter trabalho Né querida É com certeza Mas enfim gente Ironias a parte É por isso que eu sempre Bato na tecla Com vocês Sobre quem seguir E como consumir Conteúdo na internet Porque é esse tipo de conteúdo Que a gente acaba consumindo E seguindo Que faz as pessoas Elas crescerem E acharem que elas São rainhas E reis do mundo E fazer com que as pessoas Tenham esse tipo de atitude Publicamente Com outras pessoas E até com os próprios seguidores De enganar e mentir Para as pessoas A garota simplesmente Mentiu sobre um produto Maltratou uma garçonete Expôs o namorado E a ex dele E tem esse rolo aí Do caô aí Provavelmente em relação A essa doação Não é à toa Que nesses últimos dias Lá na gringa Ela é uma das pessoas Mais comentadas aí Em todas as redes sociais O que é extremamente Bizarro Porque a galera Não para de falar Sobre ela Porque enfim Aconteceu aí O Exposed Overparty Da Micaela Mas é óbvio Que eu faço Meus julgamentos Aqui Meus apontamentos Mas eu sempre jogo Para vocês Eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acham Dessa história toda Lembrou alguma situação Lembrou algum caso Que eu já trouxe aqui no canal Algum caso Que eu não trouxe Porque alguns casos Que a gente não traz Porque né Processing o tu Comenta aqui embaixo Para eu saber Eu quero a opinião de vocês Quero ouvir a opinião de vocês E espero que vocês tenham gostado Demais Esse Eevee Aqui no canal E eu espero que vocês estejam gostando Da frequência Eu estou postando horrores Aqui no canal principal E horrores lá no canal de cortes Então ajudem Vão lá se inscrever No canal de cortes Consumir as gameplays Que ajuda demais Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu me diverti muito fazendo Um beijo para vocês Até o próximo Eevee E tchau 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 Adorei ele Eu sou quietinho novo Tchau